Olá a todos, bem-vindos ao canal mais uma vez, eu sou o professor Edson Marques, coordenador do projeto Academia Marques, e hoje a gente vai fazer a análise técnica do jogador Jonathan César. O que foi com a gente, Jonathan César, no futsal, é um ala, um ala muito produtivo, né, com qualidade de passe, com boa marcação, e nesse vídeo a gente vai vendo aqui detalhes do Jonathan, a presença ofensiva, o controle de bola, que você vai vendo aqui, e a distribuição de bola, muito bom. É um jogador que tem características de se posicionar bem ofensivamente, você vê que ele recebe essa bola e finaliza, tá, e na sequência ele continua na organização da jogada, isso é importantíssimo para o jogador de futsal. aqui nessa bola ele tem a posse de bola, mantém a posse de bola, é um momento também que estava bem marcado, mas ele é um jogador que insiste, e também tem esse balanço, veja bem que agora ele faz uma movimentação, vem atrás, e já sai, se desloca sem marcação para receber a bola já na frente, com o objetivo de finalizar a jogada, tá, então isso é importante nesse tipo de jogador, ele produz a jogada e se posiciona para receber a bola. Você vê agora marcação, marcação ofensiva, consegue roubar uma bola e passar a bola para o companheiro que está em melhor posicionado. Na posição defensiva, né, destaque, você vê que a saída de bola da equipe, ele conta com o jogador posicionado aberto, tá, atento a jogada, não fica desatento a jogada, continua atento, servindo como opção para os demais jogadores, então está aí recebendo essa bola, com postura, né, com uma técnica bacana, e faz a distribuição de jogada, fazendo sempre o tempo da bola, né, então ajudando o time na questão da organização da jogada. Na sequência, a gente vai ver agora como funciona a assistência, tanto nesse posicionamento defensivo, para tentar recuperar a bola da equipe de Versailles, você vê que consegue, e já tem a visão de jogo, a visão de posicionar um jogador mais à frente, melhor posicionado para marcar o gol e consegue o intento, né. Como é um jogador de presença de área, um jogador que tem um deslocamento, um movimento assim na quadra, parece que é um ataque, né, na marcação, e não perde a oportunidade de finalizar bem a jogada. Então esse é o vídeo que a gente vai trazer para vocês hoje, na análise técnica de Jonas, de Moto 10, e aí nós nos encontramos no próximo vídeo, pessoal, como apresentar com vocês, não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal se não está inscrito. Então até o próximo vídeo. Tchau, tchau.